Manifestação na porta da escola Os alunos querem a permanência de uma professora de nome Luana A divulgação de prints de uma suposta conversa da diretora da escola pelo WhatsApp gerou a insatisfação E nós não sabemos se é real ou não, mas se alastrou por vários grupos da cidade E muitas pessoas, muitos alunos estão achando que foi ela Só que nós não sabemos realmente como foi, porque ela deu entrada num processo dizendo que não era ela O que nós queremos é que nossa professora não saia A diretora da escola nega que tenha pedido a transferência da professora Eu não teria motivo nenhum para pedir o afastamento da professora Luana Pelo contrário, na URI, na diretoria regional, tem um pedido de dobra Para que ela continuasse na escola no turno matutino Oferecendo os trabalhos que ela vem oferecendo no turno desperdício Que é de grande qualidade Não tenho nada contra a professora Luana Até então, eu não estou entendendo o porquê dessa manifestação aí fora Citando como se a Luana fosse sair da escola Quanto aos prints, com a suposta conversa pelo WhatsApp A diretora diz que ela e a professora Luana estão sendo vítimas de um crime cibernético Uma armação Assim como eu, ela também está sofrendo um crime cibernético Onde eles usaram, onde usaram a minha imagem, não é? Na qual supostamente eu venho fazendo comentários contra a professora A senhora levou o caso à polícia Eu já levei o caso para a polícia, para a promotoria Porque como é um crime cibernético, a gente precisa apurar Precisa apurar, é um crime E um crime não pode ficar impune A gente tem que dar um basta nesse tipo de coisa Segundo Maria de Fátima, ela e a professora Luana Foram à polícia e ao Ministério Público Pedir que o caso seja investigado Tanto eu como ela procuramos a delegacia Fizemos um BO Depois eu fui à promotoria Onde lá fui também recebida E a gente vai entrar no caso para poder resolver essa questão Vai ser investigado Vai ser tudo investigado Para a diretora, pode ter alguém tentando manipular os alunos Eu acredito que tenha alguém Não se sabe quem, que a gente não imagina Mas com certeza deve ter alguém Tanto querendo prejudicar a mim Como a professora Luana E aos alunos E aos alunos, não é? E aos alunos Porque no momento em que eles que são crianças Saem à rua e fazem um tipo de coisa daquele Eles também estão se sentindo prejudicados, não é isso? Então por isso que a gente Resolveu procurar órgãos competentes Para de uma forma rápida Resolver a questão O celular dela já foi inclusive periciado O meu celular já esteve na mão de peritos Porque eu fiz questão de levar Perito competente No qual ele diz Que o print foi feito de forma grosseira Está mais do que claro Não é isso? Uma falsidade ali dentro E essa imagem que aparece Nessa suposta conversação É uma imagem minha muito antiga Depois disso já apareceram mais três imagens E agora uma última imagem que eu fiz Há quatro dias Também eles hackearam e já colocaram Fazendo novos prints A diretora conta que recebeu ameaça de morte E num desses prints Eu recebo até ameaça de morte Eu recebo até ameaça de morte Por isso que eu quero averiguar Eu preciso saber De onde partiu Quem fez Porque quem fez Vai ter que responder Eu recebo até ameaça de morte Eu recebo até ameaça de morte Eu recebo até ameaça de morte